Olá, queridos! Salve, salve! É com muita alegria que eu, mais uma vez, chego até a sua casa, até o seu trabalho, até onde você se encontra nesse momento, para trazer para você mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Eu sei que você vai se identificar muito com esse texto de hoje, que nós vamos falar realmente de missão, de responsabilidade, de trabalho, de medo, mas também de coragem e força. Estarei lendo uma mensagem hoje que está no livro de Deuteronômio. É isso aí, nós vamos falar hoje da nomeação de um homem chamado Josué. A responsabilidade que Deus passa agora das mãos de Moisés para Josué. Vem comigo para o texto que se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e 8, que diz assim. E chamou Josué a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel, Esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém? Até aqui. Bem, meus queridos, como vocês observaram aí nesses versículos, desde o início do capítulo 31 do livro de Deuteronômio, Moisés nomeia Josué como seu sucessor. Vamos falar de chamado hoje. Chamado e responsabilidade para cumprir chamado. Todos nós um dia já fomos chamados para fazer, ou escolhidos para fazer, ou designar uma função. E eu tenho absoluta certeza que no momento em que você foi chamado, foi escolhido, você se sentiu atemorizado, se sentiu com medo, se sentiu às vezes incapaz de assumir essa determinada função, essa determinada responsabilidade, por imaginar que não conseguiria, ou que talvez não seria capaz o suficiente para assumir essa função. Talvez isso já aconteceu contigo, se não aconteceu pode acontecer, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando você receber uma missão, quando você receber um chamado, quando você for delegado para alguma função, ainda que o medo bata no seu coração, ainda que você assuste com o comunicado, mas eu quero lhe dizer o seguinte, não desista dele. Abrace com coragem, porque Deus vai estar na frente, Deus vai estar no controle, Deus vai estar te guiando para determinada função pela qual você foi chamado para fazer. Não importa qual seja essa função, seja função espiritual, seja função material, seja função espiritual, seja função social, seja função emocional, enfim, qualquer que seja ela, encare com responsabilidade, alegria e força, porque Deus é contigo para fazer chegar onde Ele quer que você chegue. Aqui, na verdade, Moisés, um homem escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel, a nação de Israel, para a terra prometida. Deus tinha designado essa função para ele. E ele realmente abraçou com alegria, com entusiasmo, com força, sabendo que ele realmente, talvez por ele mesmo, ele não teria condições de conduzir toda aquela nação, todo aquele povo, porque realmente não é fácil lidar com seres humanos, trabalhar com pessoas, porque cada ser humano tem um modo de pensar, de agir, tem as suas qualidades, os seus defeitos, enfim. Moisés sabia que não seria fácil, mas ele não desistiu. Deus passou esse encargo para ele, essa responsabilidade para ele, e durante todo aquele tempo, durante toda aquela peregrinação do deserto, ele enfrentou dificuldades, enfrentou lutas com pessoas inimigas, com exércitos inimigos, mas Deus fez realmente com que ele chegasse até onde ele chegou. Ou seja, ele já tinha completado 120 anos, já estava realmente velho, cansado, ele já não poderia mais entrar e nem sair. E Deus, como conhecedor de todas as coisas, agora chega para ele e diz, olha, não passarás este Jordão. E aí, talvez, Moisés poderia ter ficado, então, enfurecido, com raiva, mas senhor, mas o senhor disse que eu realmente passaria este povo, passaria este Jordão com esse povo até chegar na Terra Prometida. Ele poderia realmente ter ficado chateado com Deus por receber esse recado. Mas note bem que ele foi um homem compreensivo e estava convicto da responsabilidade que Deus teria designado a ele, e ele já teria feito o que realmente poderia ter feito. Alimentos para as coisas, determinadas coisas. E Josué sabia que o momento chegado para ele era aquela hora. Ele já estava cansado, mas até onde ele chegou? Ele estava satisfeito. E agora ele deveria passar esse encargo, essa responsabilidade para o seu sucessor. Ele agora, ele anima o seu sucessor. Ele agora passa toda a sua experiência para o seu sucessor. Ou seja, é um legado que ele estava deixando agora para Josué. Isso é importante, meus queridos. É importante a gente aprender durante toda a nossa vida aqui na Terra, seja na vida material, seja espiritual, seja qualquer que for, a experiência que nós venhamos a ganhar nesta vida, que seja uma experiência positiva, que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa família, para quem quer que seja aqueles que vão realmente aprender com aquilo que nós aprendemos. E aqui agora, Josué está pronto para ser nomeado como um homem de Deus que vai agora continuar com a missão que Moisés tinha iniciado lá atrás. E aqui nós vimos agora, no versículo 7, que ele chama Moisés diante de todo o povo de Israel e fala para ele, diante de todos os olhos do povo de Israel, para que ele se esforçasse. Observe só o que ele diz, esforçai-vos e anima-te. Observe que diante de situações e coisas que vamos fazer, nós temos que nos esforçar. Por que o esforço é importante? Porque, na verdade, se a gente não estiver ânimo para fazer, para cumprir com a missão, com a responsabilidade que nós fomos chamados, seja ela ou qual for, a gente não vai conseguir. Porque as lutas vêm, as provas irão, mas se nós tivermos força para lutar, para continuar, nós alcançaremos a vitória. Saiba disso. Talvez você está agora enfrentando uma luta, uma dificuldade, está com o encargo nas mãos, com a responsabilidade para cumprir, ou aquelas que ainda virão a chegar nas suas mãos. Saiba de uma coisa, cumpra com força, com entusiasmo, com fé, porque realmente a luta pode ser grande, mas a vitória é certa, porque quem vai na frente guiando este povo, como diz Josué, como diz Moisés a José, é Deus. Quem vai guiando a sua vida, quem vai guiar todos os seus projetos e esses planos, é o Senhor nosso Deus. E aqui ele continua dizendo, no versículo ainda a seguir, no versículo 8, O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Mas que palavra maravilhosa que Josué agora estava recebendo ali daquele homem, de Deus. Passando para ele agora aquele encargo e dando aquela força, aquele apoio, aquela moral, para que ele pudesse ir com fé e com força, porque na frente dele estaria indo Deus. Meus queridos, minhas queridas, é isso que nós temos que estarmos sempre preparados e confiantes, porque diante de qualquer missão que possa vir sobre as nossas vidas, saiba de uma coisa, Deus irá na frente. Se Deus te colocou realmente para pregar a palavra, vai na fé, vai com força, porque Deus é contigo. Ele está na frente para te dar ânimo e te dar força. Se Deus te colocou aí, nesse trabalho, para você realmente conduzir esse povo como chefe, como responsável, como administrador, como gerente, saiba de uma coisa, Deus é contigo. Vá na fé, porque a vitória é certa. Se Deus te chamou realmente para conduzir uma família, para você ser chefe de uma família, para ser agora realmente um esposo, uma esposa, não temas, ainda que as dificuldades virão, mas vá na fé, porque Deus é contigo, para você passar toda esta situação. Talvez você está agora prestes a ser chamado para um emprego, que você realmente deixou ali na empresa, deixou realmente ali, me faltou agora a palavra, mas, e ali você foi agora chamado, deixou seu currículo ali, e agora você foi chamado para assumir aquela função. E você pode estar agora com medo, sentindo pressionado, mas saiba de uma coisa, se você foi escolhido, foi chamado, vá com fé, vá com força, porque na sua frente, Deus estará preparando toda esta situação para que você alcance a vitória. Esta é a palavra de hoje. Josué também sentiu medo, se sentiu pressionado, ele achou que talvez não conseguiria passar com aquelas pessoas naquele Jordão, mas a palavra de ânimo, aquela palavra de força que Moisés deu para ele foi muito importante. Por isso, seja alguém que passe confiança para outro, seja alguém que passe fé, seja alguém que passe entusiasmo, ou seja, deixe sempre algo para alguma pessoa, algo positivo, para que na caminhada ela consiga chegar lá. Nós, como povo de Deus, estamos sempre nessa responsabilidade, de estar sempre encorajando a outros, ainda que a luta, ainda que as dificuldades sejam grandes, mas nós temos a certeza de que o Senhor é que vai adiante de nós, de que o Senhor é que nos encoraja e que nos dá força para passarmos qualquer que seja o Jordão, qualquer que seja realmente o Vale, porque o próprio Deus já disse na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tente bom ano, eu venci, e aquele que acreditar nas palavras de Deus, também vencerá. Obrigado. Obrigado.